Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com Pieretti. Quer aprender a fazer esse delicioso macarrão penne ao molho parisiense? Então assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui no canal, já inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like e vamos para o vídeo. Então aqui está todos os ingredientes que eu vou usar nesse delicioso macarrão penne ao molho parisiense. Lembrando que vai estar tudo na descrição desse vídeo do YouTube. Molho parisiense nada mais é que um molho branco, né? Com ervilha e peito de peru. Aqui, ó, tenho 300 gramas de peito de peru. Vocês podem comprar tanto o fatiado quanto o pedaço do peito de peru. Eu vou cortar eles. Na panela vocês vão colocar água, adicionar um pouco de óleo ou azeite, meia colher de sopa de sal, cozinhar 300 gramas de macarrão penne. Enquanto está cozinhando aqui o macarrão penne, vou preparar aqui um delicioso molho branco, uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, adicionar uma cebola grande picadinha, um pouco de sal, agora eu vou esperar aqui a cebola murchar, e já vou adicionar o leite. Uma colher de sopa bem cheia de amido de milho, pode ser substituído por farinha de trigo. Aqui um pouco de noz moscada, combina, pessoal, fica muito bom o molho branco com noz moscada. Você sempre mexe assim, ele já vai pegando uma consistência. A receita é muito simples e rápido de fazer, já está pegando a consistência aqui, meu molho branco, já está pronto aqui, já vou desligar aqui o macarrão, já cozinhou, agora o molho branco, esse aqui é o ponto, que deixa o molho bem mais leve, se você adicionar a farinha, em vez de o amido de milho, ele vai demorar um pouco mais para chegar nesse ponto. Para pegar esse ponto aqui, o molho branco, já adiciona aqui uma caixinha de creme de leite, com fogo médio, vocês ajustam o sal, está muito bom aqui, já acertei o sal, pode desligar o fogo, adicionar uma lata de ervilha, 300 gramas de peito de peru, picadinho, já está pronto, meu delicioso molho parisiense, vou escorrer o macarrão, e vamos ver no detalhe, como que ficou. bom. Tchau. 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 Hum, pessoal, muito bom, muito gostoso, eu super recomendo você fazer essa deliciosa receita aí na sua casa, quero mandar um abraço para todos os novos inscritos, os inscritos antigos, então se você é novo aqui no canal, já inscreva aqui no canal, já deixa seu like que é muito importante para a divulgação aqui do canal e vai me ajudar bastante e até a próxima. Tchau.